Ah, maluco, olha o pambinho aí, olha o criança, como é que briga, e olha, tem lá o borracha Olha lá o professor lá, todo mundo travado, aí ó, F-Pesca, F-F-Pesca, maluco, aí Sérgio, olha a pindoquinha aí, ó, trabalhozinho da vara Nosso amigo Rodrigo, borracha fraca, trabalhando o banco dele E aí, cadê Fernand aí, não vai botar as caras não? Imagina aí a folha de papel A4 Olha lá o amigo levantando dele lá Aí, agora não vai E aí, colocou, colocou Porra, tá macho esse pambu, hein Aí, Marcelo Bebeu água, Marcelo, bebeu água Fica em casa, ó, seu frouxo Olha a chuva Frouxo, cadê a chuva, ó, frouxo? O pescador tem que, muita habilidade no motor Trabalhando Era 17 libras, gente, ele, aí, botou ele aí Tá vendo E aí, ó, moçoa, hein E aí, ó, moçoa, hein Mássia É a lixeira do barco Verdadeira resma de A4 Ah maluco Deixa eu dar pra mostrar Aí moleque Uhul Que bola Levou um pecado aqui Un próximo vídeo Center Uma Uma